No vídeo de hoje, galera, eu vou explicar pra vocês o que são os Fits de Toys que estão ficando muito famosos nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Se você entrou nesse vídeo porque você não sabe do que eu estou falando, já vai deixando o seu like aqui embaixo porque o like funciona com uma espécie de termômetro pra mim. Com o like, você me diz se você gostou ou se você não gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos nesse show. E também se inscreva nesse canal porque nesse canal tá saindo vídeo todos os dias às 7 horas da noite. E se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos conteúdos. E, gente, bora pra lá de enrolação que eu vou explicar pra vocês no vídeo bem rápido o que são os Fits de Toys que estão ficando tão famosos. Gente, os Fits de Toys ou os Team Toys, cuja tradução são brinquedos anti-estresse ou brinquedos de inquietação. O que são esses brinquedos de inquietação? Esses brinquedos ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade das pessoas. Então, pras pessoas que têm ansiedade, que são estressadas, esse brinquedo é muito bom. Além de ser muito satisfatório, é muito relaxante, gente. Eu, particularmente, tenho, só que eu não tenho tanta ansiedade assim, não sou ansioso, só que é um nível tranquilo que eu consigo me controlar. Guys, vou mostrar pra vocês esse Fits de Toys que eu tenho aqui em casa. E olha isso, gente. Guys, daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos pra vocês de outros Fits de Toys, mas eu vou mostrar o que eu tenho aqui em casa, que é esse daqui, gente, ó. Olha, parece uma cartela de ovo ou uma cartela de gelo, vou colocar aqui na minha frente pra focar bem. E do outro lado ele é afundado. Só por quê? Porque parece plástico bolho infinito. Você consegue apertar assim, ó, ele vai pro outro lado. Nos Fits de Toys, eles têm um lado que são muito mais satisfatório do que o outro. Que é esse lado aqui que eu inverti pra vocês, ó. Olha aqui, quando eu clico, ó, ele faz barulho, ó. Nossa, isso é muito satisfatório. Parece plástico bolha infinito. Vou colocar perto do microfone pra vocês, pra vocês sentirem a mesma satisfação que eu tenho, ó. Nossa, gente, é muito satisfatório esses brinquedos. Vou deixar ele aqui pra vocês verem, ó. Tá aqui meu Fits de Toys. E, gente, esse particularmente não chama Fits de Toys, ele se chama Puppet ou Pop It. Esse daqui particularmente, mas tem vários outros que são anti-estresse também. E além de aliviar o estresse, ele aumenta a destreza, melhora a coordenação e as habilidades motoras finas. E também auxilia no desenvolvimento de músculo das mãos. Porque os brinquedos anti-estresse, vocês usam pelas mãos, gente. E esse daqui particularmente é muito bom, curto bastante. Toda hora que eu tô aqui no meu computador em cima da minha mesa, eu fico apertando isso daqui porque vicia. De tanto que é bom. Cara, eu... Sabe aqueles bastos com bolha? Eu sou viciado em apertar aquilo lá e fazer aquele barulhinho. E aquilo lá sempre acaba. Agora isso aqui é infinito, é muito bom. Eu não sei quanto tempo dura, mas tudo que o ser humano bota a mão, ele estraga. Então, não sei. Vou fazer o teste aqui pra vocês e vejo quanto tempo dura. E eu também separei algumas fotos pra mostrar pra vocês do que são esses Fits de Toys. O primeiro que eu já mostrei pra vocês, que é esse daqui meu. Ó, coloquei ele bem pertinho da câmera pra vocês verem. O segundo, guys, tá aparecendo aqui desse lado, que é as ervilhas. Essas ervilhas, essas ervilhas são... Eu não tenho elas particularmente, mas pelo visto, você aperta e ela sai pra fora. E você sente muita... Muita... Esqueci a palavra. Você sente muita satisfação de fazer isso. O terceiro que eu separei pra vocês, que no caso é esse daqui que tá aparecendo aqui em cima. Que é uma bola. O incrível que pareça é uma bola. Só que quando você aperta, ela sai as coisinhas assim, as melequinhas. E você sente muita satisfação nisso. Tá em vários Fits de Toys. Tem mais de mil Fits de Toys. E eu separei os mais famosos pra mostrar aqui pra vocês. Gente, esse como eu disse pra vocês, foi um vídeo rápido. Mas era só pra explicar pra vocês o que são esses Fits de Toys. Porque tem muita gente que não sabe o que é isso. E tá com vontade de comprar. Gente, na minha opinião, eu acho que vocês devem comprar sim, que é muito da hora. Muito da hora. É igual aqueles Fits X Spinner. Você lembra aqueles Hand Spinner? Aquele negócio que você batia assim e rodava. Você conseguiu fazer manobra. É a mesma coisa, só que mais satisfatória ainda do que aquilo lá. Deixa o seu like aqui no vídeo. Como eu disse no começo, o like funciona com uma espécie termômetro pra mim. Um like, um curto e um vídeo se você gostou, se você não gostou do vídeo. E posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu tô mostrando vídeo todos os dias. Às 7 horas da noite, como eu havia dito pra vocês no início. E é muito importante vocês terem inscritos, porque vocês me ajudam bastante. E me motivam a trazer mais conteúdo nesse estilo. E gente, o último recado que eu quero dar pra vocês é... Me siga na minha redes sociais que eu tô mostrando aqui em cima. Porque eu tô mostrando vídeo de todas essas redes sociais. Um vídeo mais legal do que o outro. E eu te garanto, vale muito a pena você me seguir lá. Porque você vai dar uma boa risada. E exercitar o cérebro que eu coloco desafios lá. Que só as pessoas mais inteligentes conseguem. Eu tenho certeza que se você concentrar, você consegue fazer esses desafios. Então, vale a pena você seguir que vocês não vão se arrepender. Gente, até os próximos vídeos com vídeos bem legais. E vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.